E aí pessoal, beleza? Leandro Bueno, contador. Hoje eu vim aqui falar com você que é dono de um e-commerce, quais são as três coisas principais que você que é dono de um e-commerce precisa saber sobre contabilidade. São milhares de coisas que nós temos que saber no mundo contábil, mas eu separei aqui três coisas fundamentais para o seu negócio. Quer saber? Então comece o vídeo aí. A primeira coisa que você precisa entender é que a contabilidade é uma ciência exata, óbvio, né? Para todo débito existe um crédito correspondente, aquela coisa toda, se você é dono de um e-commerce, não entende desses parâmetros por menores da contabilidade. No entanto, você não precisa ser um contabilista, você não precisa ser um formado em ciências contábeis para entender esses três pontos fundamentais que é extraído da sua contabilidade, do seu balanço, da troca com o seu contabilista. A primeira coisa que você precisa entender é sobre gestão de fluxo de caixa. A gestão do fluxo de caixa no e-commerce é fundamental. Qual que é o prazo médio de pagamento que você tem aí hoje com os seus fornecedores? Qual que é o prazo médio de recebimento e caso você faça antecipação de cartão de crédito que você tem aí? Afinal de contas, a gente sabe que no e-commerce, 90, 95, para não dizer 99% das compras são feitas através de cartão de crédito. Qual é o seu prazo médio de pagamento de recebimento e quanto isso impacta no seu fluxo de caixa? Você tem que ter isso, opa, engasguei aqui. Você tem que ter isso na mão, meu camarada, senão ele não vai te dar uma gestão primordial aí para o seu fluxo de caixa, para a gestão do seu fluxo de caixa e, consequentemente, para você saber quanto você precisa, por exemplo, de capital de giro. Segunda coisa que você tem que extrair da sua contabilidade, dos seus números contábeis, é a gestão do seu estoque. Você vai trabalhar com... tem esses três métodos que a gente chama na contabilidade. Peps, webs e médio, né? E o custo médio. Primeiro que entra, primeiro que sai é o Peps. Primeiro que entra, primeiro que sai. O webs, último que entra, primeiro que sai. Então, você comprou, sei lá, um contador. Você comprou um contador lá, como é que você vai tratar esse seu estoque? O primeiro que entra, o primeiro que sai? O último que entra, o primeiro que sai? Como é que você vai tratar isso? Normalmente, eu costumo indicar aí o prazo na média, né? Então, nem o primeiro que entra, nem o primeiro que sai, nem o último que entra, nem o primeiro que sai. Na verdade, eu vou pegar uma média, um mesclado disso aí e fazer a venda e fazer o controle do meu estoque. É claro que se eu estou falando aí, por exemplo, de um e-commerce de produtos perecíveis, você tem que trabalhar com o primeiro que entra, o primeiro que sai, porque o produto perecível tem um prazo de validade, então você tem que gerar esse estoque rápido para você não perder esse estoque. Mas em vias de regra, produtos eletrônicos, roupas, enfim, acessórios, eu trabalho com o método do médio, da média das coisas, então o primeiro que entra, o primeiro que sai, o último que entra, o que sai, faço a média lá e trabalho nesse controle da gestão do meu estoque. Consequentemente, o do meu estoque vai para o meu CMV e eu vou apurar corretamente o meu custo da mercadoria vendida. Então a gestão do estoque é um ponto fundamental aí, entendeu? Para o gestor do e-commerce, para você dono de um e-commerce. O terceiro e último e não menos importante é o controle da sua liquidez, dos seus ativos e dos seus passivos, o que eu tenho a pagar e o que eu tenho a receber, basicamente. Você tem na mão isso aí, em tempo real, o que você tem para pagar nos próximos 10, 15, 20, 30 dias, e o que você tem a receber nos próximos 10, 15, 20, 30 dias. Isso é fundamental para a gente, que uma coisa gera outra, né? Se eu tenho o controle bom dos meus contos a pagar, dos meus contos a receber, se eu controlo bem essa questão do meu prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, então isso tudo está uma coisa interligada com a outra, né? Que é melhor o meu estoque, que é melhor o meu prazo médio de pagamento, que é melhor os meus controles de estoques, enfim. Essa tríade aí que eu quis passar para vocês, que eu entendo como uma das mais importantes, alguns podem dizer que outras tais são tão importantes quanto, mas o fato é, você ter uma boa leitura do seu balanço, você ter uma boa leitura da sua DRE, você ter uma boa leitura dos seus índices, faz com que você tenha uma boa gestão do seu e-commerce. Beleza? Esse era o recado, esse era o recado e o resultado vai ser você aplicado. O que eu queria dar para você aí hoje, gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. E se você tem um e-commerce, você tem um e-commerce, gostaria de entender mais o seu balanço, gostaria de entender mais o seu negócio, gostaria de ter clareza dos seus números, então me manda um e-mail agora, aqui embaixo, aqui em algum lugar, aqui está passando, tem o meu e-mail, eu vou ter o maior prazer de entrar em contato com você e marcar um café, seja aqui na minha empresa, seja na sua empresa, seja online, para nós analisarmos o seu balanço e lhe dar melhores resultados. Um abraço a todos, o seu é o meu limite. Um abraço a todos, o seu balanço e o seu balanço e o seu balanço e o seu balanço.